Deixa eu fazer uma pergunta pro Odair na arrancada do bloco aí pra gente fazer uma retrospectiva de ano. Odair, um dos assuntos mais polêmicos, tirando a arbitragem, já passamos a régua nisso, foi a história do arrego. Até que ponto isso incomodou vocês lá dentro e como tu botou o grupo, o que que tem de verdade nessa história? Qual arrego? A história do arrego no Grenal, que os jogadores do Inter teriam... Ah, que os caras tiram pra não fazer brincadeirinha. Isso. Ah, isso, isso, deixa eu falar uma coisa, eu vou te responder. Curto e objetivo. Vai tomar. E bem, e com bastante ponderação, o que acontece em vestiário, fica em vestiário. É isso. Então vamos pra uma outra pergunta então, agora uma pergunta light. Honre o que fique dentro do vestiário. Até porque tem jogador que não tava inscrito naquele jogo e tava lá fazendo o mesmo. O Romildo Bousan disse... Acontece muitas coisas dentro de vestiário, dentro do campo, é se falado muitas coisas. Não se abre essa caixa preta. Vocês sabem de algumas coisas, de 20%, 30% talvez, pelas informações, pelas amizades. Mas 70% vocês não sabem. Então, então é o seguinte, o que se é falado lá, o que se é discutido lá, se discute, se fala e se fica lá. Se não se passa da porta pra fora. Tá, então eu tenho uma pergunta mudando de assunto. Você só manda um abraço pro Fábio Codevilla, teve filho agora, o Fernando Codevilla. Agora, ô! Nasceu hoje, tá um colorado, parabéns pra ele. Um abraço. Mas então eu tenho uma pergunta de jogador. Só pra terminar, até porque, tu já imaginou uma coisa, se tu fala de cá, e eu vou lá e falo de lá, quem é que, de quem tá fora o torcedor, as pessoas sabem quem é que tem razão? Tem a palavra de um contra o outro. É que nesse caso, ele tinha uma foto pra, entre aspas, provar o que aconteceu. Tá, mas tu sabe o que foi conversado dos dois lados nessa foto? Ah, eu sei por um lado. Tu sabe por um lado, e eu sei pelo outro. Exatamente. E o próprio fato da foto, né? E eu sei de coisas pelo outro. Não, por isso que eu digo, existe sempre os dois lados, como tu disseste antes. Entendeu? E a gente vai ficar sabendo sempre pelo outro. Eu sei de todas as coisas. Então, essas coisas que acontecem no jogo, ali dentro, fica ali dentro.